Música José Luiz Peixoto é um dos convidados para a Resiliência, o Festival Literário. Hoje estará à conversa com o Rogério Manjete, com sessão de Ciopa, no âmbito desta feira, deste festival, que regressa num formato presencial, com conversas e um programa riquíssimo, aberto ao público, amante da literatura e não só. José Luiz Peixoto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um gosto. Por estar conosco. Como é que é estar aqui neste país que tem muito de comum, sobretudo a língua, com Portugal? Sim, para já, para mim, é um prazer estar aqui e ter esta conversa. Muito boa tarde. Boa tarde. É a terceira vez que estou em Moçambique. Então, para mim, é sempre uma oportunidade de descobrir um pouco mais. Desta vez, depois de termos passado, ou já esperando que estejamos no fim do que foi essa pandemia, acho que é uma alegria voltar a atravessar este quase meio mundo para chegar até aqui. E desta vez estou muito contente também porque tenho um livro que sai aqui numa editora de Moçambique, que é esta edição, que é um livro que é inédito, não foi publicado ainda, chama-se Somos a Primeira Pessoa do Plural e que está publicado pela editora Funza da Cidade da Beira. Dano Wambir. Exatamente. Um abraço ao Dano Wambir. Dano Wambir, que eu conheci já há bastantes anos. Depois, primeiro conheci à distância, hoje em dia as tecnologias permitem também esta... Claro, estamos cada vez mais próximos. É verdade. E hoje em dia conseguimos ter acesso até à cultura e a muitas coisas e até uns aos outros à distância. Depois conhecemos-nos pessoalmente na última vez que estive aqui em Moçambique, foi em 2015. E agora, neste regresso, já até com um livro publicado aqui, o que é uma alegria, que vamos apresentar no dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa e também não podia ser a melhor ocasião para apresentar um livro. Mas, claro, também para participar num Festival Resiliência, uma vez que faço essa viagem tão grande, também é bom aproveitar para participar em múltiplas atividades. E esse festival, já me dei conta, tem muita importância, com nomes muito grandes aqui da literatura moçambicana e para mim é um prazer estar com eles. Pois, José Luís Peixoto, o que a literatura, as letras, os escritores nos têm a dizer hoje, numa altura de imensas adversidades e imensos desafios, imensas incertezas no leste da Europa, mas também no continente africano e no mundo inteiro com esta pandemia. As letras são a esperança e, digamos, aquele lençol quente em madrugadas sofridas. Eu penso que as letras, elas trazem-nos sempre uma reflexão, não é? São sempre uma forma de nós um pouco digerirmos todos esses acontecimentos como comunidade, termos uma reflexão que nos permite tirar algumas conclusões e lá está aí, e percebermos por onde podemos avançar. Porque as letras, elas existem a um ritmo que é lento, na verdade. Muitas vezes nós hoje vivemos com a tecnologia, que existe a uma velocidade muito rápida. Aquilo que na semana passada era notícia, hoje já é velho, mas as letras, elas aspiram a falar de coisas que se mantêm porque têm a ver com a natureza humana, têm a ver com aquilo que está no nosso centro, não é? E essas questões da guerra, das dificuldades, nós precisamos também de pensá-las como um coletivo para também termos uma capacidade de lhe dar uma resposta. E qual é a relevância de se fortificar essas pontes? Eu sei que Zé Luís Pessoa sempre teve uma relação muito particular com os países africanos de língua oficial portuguesa, eu sei que viveu durante um ano alguma coisa em Cabo Verde, com um professor, e professor de inglês, curiosamente. Sim, também fui inglês e português também, porque eu estudei inglês na universidade, e então essa era a minha disciplina, vá lá, preferencial, mas também dei português. E aqui mesmo como Moçambique, também como dizia, já é a terceira vez, também já não é pouca coisa, já vou tendo alguma ligação. E é importante fortificar essas pontes, e sente que a literatura, os escritores, as editoras, têm cada vez mais uma consciência de fortificar essas pontes e consolidar a ilustria do livro, mas sobretudo lançar as novas vozes, e não só, as vozes que muito nos influenciam e nos motivam no nosso tempo. Sim, porque efetivamente, se muitas vezes se fala de termos esta língua em comum, e isso também de alguma forma fazer com que nós tenhamos mais facilidade de comunicação, até porque também temos alguma história em comum, também faz sentido que depois exista um outro lado em que essas relações se concretizem de uma forma igualitária, ou tão igualitária quanto possível, em que uns e outros se possam conhecer, e muitas vezes através da escrita, porque a escrita leva tudo dentro, um romance, a poesia, leva sempre a nossa cultura, aquilo que nós somos, e por isso eu acho muito importante que essas pontes sejam cada vez mais efetivas, porque realmente através delas tudo transita. Muitas vezes até existe uma falta de visão em que se pensa que a cultura é como um parente pobre das outras áreas, que a cultura não tem todo esse dinamismo e se favorecem às vezes outras áreas que se consideram mais rentáveis, mas na verdade eu considero isso uma falta de visão, porque a cultura favorece todas as relações e quanto mais existir um investimento e um esforço no sentido de desenvolver essas relações, todos ganhamos, todos enriquecemos. E claro, pensar nisto é pensar, tendo em conta que vem o 5 de maio, o dia da língua portuguesa, como é que nós podemos pensar nos nossos dias, usar a língua portuguesa e reforçar a sua relevância para alcançar esse objetivo de cada vez mais tornar as artes úteis para o dia a dia da sociedade? É verdade que são úteis as artes, não há dúvidas disso, mas falo sobretudo para a consolidação de todo o mercado e para a consolidação dos próprios autores e novos autores que estão a surgir nos nossos países. Eu acho que em primeiro lugar temos de reconhecer a língua portuguesa como uma língua válida, ou seja, percebermos também todo o potencial que ela permite, porque efetivamente a língua portuguesa hoje é falada por muitos milhões de falantes em todo o mundo, é uma ferramenta incrível para estabelecer ligações e para nos desenvolvermos e acarinhar a língua portuguesa, perceber que ela é nossa, a língua portuguesa é de todos aqueles que falam essa língua. Eu, como português, devo dizer que a língua portuguesa não é mais dos portugueses do que qualquer outra nacionalidade onde se fala a língua portuguesa. E a língua portuguesa é tão diversa e é tão rica que ela tem a ganhar inclusivamente com os contactos com as mais diversas formas de cultura e a maneira como nós, por exemplo, enquanto artistas, às vezes tentamos que ela exprima as mais diversas realidades, enriquece a própria língua. E tudo isso que nós possamos fazer para enriquecê-la, para torná-la efetiva e prática, é um fortalecimento da língua portuguesa. Ao mesmo tempo, reconhecê-la como parte da nossa identidade, ou seja, a língua portuguesa também somos nós. Não somos só isso, porque inclusivamente aqui em Moçambique há muitas línguas nacionais que também claramente são importantes e também têm uma relevância enorme na identidade de cada indivíduo. Mas também esta língua com a história que também já é a história moçambicana é um valor acrescentado para todos. O resto de um dos seus livros é fascinante, uma sugestão também que lanço aqui aos telespectadores, é um livro carregado de grande sensibilidade. E é por isso que eu lhe pergunto, qual é o lugar da sensibilidade no seu processo de criação? Revela-se um autor com sentimentos bastante intensos. Qual é o lugar dessa sensibilidade, desses sentimentos intensos para criar, escrever e compor o seu universo literário? Eu acho que as línguas, neste caso a língua portuguesa, são sempre um produto do ser humano. Ou seja, ao contrário das mangas ou de outras frutas, a língua não vem da natureza. Ela foi desenvolvida ao longo de gerações e gerações por seres humanos, sempre na esperança de exprimir cada vez mais e melhor aquilo que muitas vezes é difícil de exprimir. E no caso, os sentimentos, esse tipo de sensibilidades, elas são muito concretas quando estamos a senti-las. Mas depois temos uma certa dificuldade de dar-lhes forma por palavras e de partilhá-las com os outros. Mas quando tentamos fazê-lo, de certa forma, temos oportunidade de pensar melhor isso que estamos a sentir, perceber-nos melhor a nós próprios e perceber melhor os outros. E essa é sempre uma ambição de todo o ser humano. E eu acho que a literatura, não sendo propriamente uma ciência, não dando respostas exatas às perguntas que lhe fazemos, pode contribuir para dar respostas que mesmo assim nos são muito úteis e que têm a ver com as nossas vivências, têm a ver com a nossa subjetividade e têm a ver com a experiência de estar vivo. Quando escreve, pensa no leitor? Penso no leitor, mas eu não gostava de ser mal interpretado nessa afirmação. Eu penso no leitor, mas não quer dizer que eu pense num leitor específico, ou que eu tenha uma ideia absolutamente concreta de como é que o texto vai ser entendido pelo leitor. Porque eu sei que eu não consigo controlar o leitor. O leitor pode ser tão diverso. O leitor pode ter muitas visões diferentes daquilo que eu estou a escrever. Porque a perspectiva de cada pessoa é muito importante e as pessoas têm vidas que, claro, são muito diferentes da minha. Ainda assim, eu penso no leitor como alguém. E esse alguém, eu tento deixar naquilo que eu escrevo pistas para que essa pessoa possa chegar a entender um pouco das minhas intenções. Mas também não sou muito obcecado por isso, porque sei que as minhas intenções também vão se transformando. São relativas. E se calhar essa pessoa para quem eu estou a escrever até sou eu próprio no futuro. Sem dúvidas. E eu sei que já lançou livros com várias editoras e vi uma entrevista sua num podcast do Maluco Beleza, de Rui Munas, em que dizia que não tem uma editora fixa. Trabalha com várias editoras, até com editoras de sobrevivência. Em que os donos dessas editoras, quando não vendem o livro, não jantam. É verdade, é verdade. Conta-nos essa forma de trabalhar e produzir e de procurar, se calhar, um caminho mais alternativo, mais independente, menos confortável, no sentido de que nunca está num lugar certo. É sempre um autor que se experimenta, no sentido de que nunca está na zona de conforto. Tem que ver também com o facto de eu já publicar livros há mais de 20 anos. Eu comecei a publicar livros, pode-se dizer, mais ou menos jovem, tinha 25 anos quando publiquei o meu primeiro livro. E nesses últimos 22 anos, eu sempre fui publicando em muitos lugares, até porque eu tenho os meus livros publicados em várias línguas. E estando publicados em várias línguas, às vezes eles saem em editoras, que são umas maiores, outras mais pequenas. E, efetivamente, para mim, uma das coisas que me interessa muito é sempre publicar os livros onde eles sejam desejados. Ou seja, onde existam editores que acreditem neles, onde existam leitores que também me façam saber que teriam gosto de os ler. Por isso, também existe esta edição aqui na cidade da Beira e esta edição moçambicana, que me deixa muito feliz. Porque, efetivamente, no caso de Dani Vambir, foi a pessoa que me fez essa sugestão. Nós a encontramos, até por acaso, num festival de escrita em Portugal, que se chama Correntes de Escrita. Ah, sim, este ano, não é? Foi agora em Fevereiro. E, num tempo record, juntei esses textos e fizemos essa edição, que, na verdade, penso que ficou uma edição muito bonita. E estou muito contente dela existir. Mas, dizia... Pronto, os livros, eles... Nós, às vezes, podemos ter uma ideia errada acerca dos livros. Porque, é claro que, no nosso mundo, hoje em dia, circula muito mais as redes sociais, circula muito mais a comunicação audiovisual. Mas, os livros, eles têm uma importância muito especial, porque eles comunicam-nos de uma forma que as outras áreas não comunicam. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é diferente. E a forma como nós, quando nos dedicamos a ler um livro, esse trabalho que nós damos ao livro, nós recebemos em recompensa. Porque a experiência é muito intensa. E, por isso, quando lemos um livro, nós somos marcados por essas ideias. E, ao sermos marcados por essas ideias, nós depois, de certa forma, divulgámos-las até para quem não leu. Por isso, as ideias que estão nos livros, elas chegam aos outros, às vezes, não diretamente, mas chegam. E isso tem muita importância. Sim, pois. E acho que a literatura, os autores, ainda têm um papel muito importante também nessa questão dos debates mais atuais da nossa época. Ou seja, até que ponto a literatura é um fator muito importante para a questão da agenda pública nos nossos países, a discussão dos temas mais importantes, até que ponto também a literatura influencia mudanças profundas na nossa sociedade. E é um instrumento de consulta para as nossas sociedades e para quem dirige as pessoas. Até que ponto esses elementos continuam relevantes para a literatura, para os autores, para as editoras? Eu acho que tem uma importância enorme. Um pouco por aquilo que eu dizia, porque, mesmo que um livro seja pouco lido, a partir do momento que ele existe, a ideia fica no mundo e ela é reconhecida pela comunidade em que se integra, se for relevante, se as pessoas considerarem que aquelas ideias são fiéis à realidade, elas vão ser integradas. E, por isso, é muito importante publicar os livros. Uma das coisas mais frustrantes para quem escreve é não publicar. Uma das coisas mais frustrantes é não encontrar forma de partilhar com os outros isso que escreve. Na medida em que essa partilha é o momento em que quem escreve se liberta daquelas ideias e elas depois passam a fazer parte do mundo. E lá está. Se elas forem incisivas, se elas forem fiéis a ideias, então elas vão ser reconhecidas e elas vão ter esse impacto. É claro, muitas vezes esse impacto não é imediato, demora algum tempo, mas nós é que temos muita pressa, porque a nossa vida é curta, mas a vida dos países, a vida da história, essa é muito longa. Falou da partilha, a relevância da partilha. Volto aqui a um aspecto que nós tocamos parcialmente, que é essa passagem para o Cabo Verde. Eu queria que me falasse dessa experiência de ir para o Cabo Verde como professor de inglês e português. O que essa experiência lhe ensinou sobre a partilha, a relevância da partilha? Sim. Bem, eu na altura era novo, pode-se dizer, tinha 23, 24 anos. Tinha terminado o meu curso há pouco tempo. Tinha já dado dois anos de aulas em Portugal. Eu sou originário do interior de Portugal, de uma terra com mil pessoas. E então esse é o meu ponto de partida, é onde estão as minhas raízes. E quando eu fui para Cabo Verde, para mim foi uma mudança importante, porque durante esse período eu estive sempre em Cabo Verde, nunca saí de lá. E também estamos a falar de um tempo, no fim dos anos 90, em que ainda não existiam todas estas comunicações, em que nós facilmente falamos por WhatsApp com a família, etc. Era tudo um pouco mais isolado, digamos assim. E por isso para mim teve muita importância. Também porque aquela realidade que encontrei na altura era muito desafiante, mas ao mesmo tempo, para mim, que na época já escrevia, mas ainda não imaginava que um dia viesse a ser escritor com livros publicados e assim a dar uma entrevista como essa como escritor, foi muito marcante ver os resultados do trabalho que tinha. Ou seja, ver o quanto aquelas ideias que eu trazia também marcavam os alunos. E claro, como acontece, também eu aprendi muito com os alunos, e também aprendi muito com essas experiências. E era o começo de uma carreira, o começo de um percurso, e é interessante que por lá, claramente, disse que ainda se encontra com alguns alunos seus, de época, em várias partes. E amigos também. Várias partes e amigos foram sendo feitos. E disse aqui que não imaginava que um dia seria escritor, premiado, vários prémios, foi ganhando vários prémios, prémios é Saramado, por exemplo, é um dos mais importantes, Oceanos, etc. Os prémios fazem o escritor? Não, não. Os prémios são muito importantes porque, efetivamente, chamam a atenção, criam curiosidade, fazem com que a vida seja um pouco diferente. Mas os livros, antes de serem premiados, são os mesmos depois de serem premiados, não é? O livro não se transforma com o prémio. O olhar das pessoas, às vezes, transforma-se um pouco. Mas penso que quem escreve não pode pensar nos prémios. Até porque nós temos de pensar, principalmente, naquilo que depende de nós. Nós temos de pensar naquilo que nós conseguimos mudar. E os prémios dependem do olhar dos outros. Nós não podemos contar com eles, nem podemos fazer com que a nossa felicidade ou infelicidade dependa dessa roleta, de certa forma. Mas ainda em relação ao Cabo Verde, há uma coisa que eu gostava de dizer. que é... Eu mantive sempre a relação com Cabo Verde. Tenho tido até alguns projetos com Cabo Verde. Há pouco tempo fiz, por exemplo, uma peça de teatro que foi encenada lá em Cabo Verde e que também foi depois publicada e que também fala um pouco Cabo Verde. Falávamos há pouco do livro Morreste-me, uma edição que para mim é muito especial e que saiu há alguns anos foi a edição bilíngue do livro Morreste-me em português e em crioulo de Cabo Verde. Uau, 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 uau. O que para mim também é muito expressivo e estando aqui em Moçambique, para mim também é muito importante falar nisso. na medida em que eu nasci em setembro de 1974. Portanto, é uma data muito relevante e marcante na história de Portugal, porque o 25 de Abril de 1974 mudou o regime foi no ano em que eu nasci e para mim sinto que a publicação desse livro, por exemplo, aqui em Moçambique ou a tradução desse texto de português para crioulo de Cabo Verde também são um sinal de uma maturidade já na relação entre os países e entre as culturas, porque durante algum momento da nossa história as relações eram muito mais de um lado para o outro, mas a partir de certa altura as relações têm de ser nos dois lados e todos temos a ganhar com isso. Somos a primeira pessoa do plural e leva-nos um pouco para esse lugar, não é? Sim, é, de nós, a ideia de nós, a ideia de que... Eu acho que essa é uma das ideias essenciais da literatura, porque a literatura é sempre escrita por uma pessoa e lida por uma pessoa, é algo que existe entre pessoas e a literatura existe porque nós partilhamos impressões, porque nós partilhamos visões do mundo, porque quando eu digo alguma coisa, essa coisa é reconhecida e entendida por outra pessoa. Pois, esteve a falar do passado, o 25 de abril, claramente que teve impacto para Portugal, mas também para as ex-colónias, obviamente. Claro, claro. E é interessante que há uma frase sua aqui que diz qualquer coisa como esta, o passado deve provar constantemente que existiu. Exato. Quero falar sobre este passado, até que ponto os nossos países, as nossas nações ainda carregam e constantemente é um debate relevante. Como é que este debate se posiciona e colocado nos nossos tempos, o que a literatura tem a dizer sobre este passado? É que a literatura, em grande medida, alimenta-se do passado, não é? A forma como a literatura, em grande medida, as referências que utiliza, aquilo que tem para dizer, vem da memória, vem da experiência, vem do que já aconteceu. E muitas vezes, também um pouco na sequência do que dizia antes, parece-me que a literatura é quase uma forma de digestão desse passado, porque quando nós estávamos a viver uma determinada circunstância, não tínhamos muitas vezes a capacidade e o distanciamento de perceber tudo o que estava a acontecer, porque estávamos envolvidos pelos acontecimentos, porque não tínhamos essa distância para olhar e perceber o tamanho e a importância de cada um dos elementos. E por isso, a literatura, muitas vezes, faz um certo trabalho da história de forma a que tire conclusões da história. E por isso, há muitos temas que, para as gerações anteriores às nossas, que viveram essas circunstâncias na pele e de uma forma muito viva, foram muito dolorosos e traumáticos. E sinto que estas novas gerações, talvez também por terem já uma nova experiência, podem conseguir acrescentar aqui algumas visões que possam ajudar a cerrar um pouco essas feridas e que possam construir um caminho positivo e conjunto. Pois, pois. Um livro fascinante, abraço, um livro também que sugerimos aos nossos telespectadores, ou livro também, uma sugestão para os nossos telespectadores. Mas, um resta-me, eu estava a folhear este Somos a Primeira Pessoa do Plural e abri-me a página 27 e sou atropelado de forma fria e dura com esta frase, um título, Não Morri. Qual é a relação que tem com a morte? Bem, eu acho que a morte, por muito dura que seja, e é um tema que nós podemos olhar de várias formas, no caso desse livro Morreste-me, olha-se pelo lado do luto, não é? A forma como nós nos sentimos quando perdemos alguém, mas a morte, claramente, é uma forma de pensar a vida também, porque tudo é diferente porque existe morte, não é? Se nós não soubéssemos que esse dia iria chegar e essa não fosse uma certeza, o próprio tempo não seria aquilo que é. Nós não olharíamos para o tempo como algo que é irreversível, para as nossas idades, para o nosso caminho na vida, da forma como olhamos. E nessa medida, sinto que pensar a morte é um pouco pensarmos a nós próprios, pensarmos as decisões que podemos fazer, que vida queremos levar. Eu tenho um livro que termina com uma frase que diz, se estás a ler estas palavras é porque estás vivo. E no fundo, eu acho que falar da morte não é tanto para ficarmos só a pensar nesse tema, mas é para sublinhar que estamos vivos. E estando vivos, temos muitas coisas que podemos fazer. Uma pergunta, acha que a humanidade deu certo? É difícil responder a essa pergunta, ainda para mais num momento em que se assiste a tantas imagens horríveis, mas ainda assim, olhando para o caminho de séculos, eu sou otimista. Ou seja, acho que com retrocessos, com momentos em que, às vezes, há muitos sacrificados nessa evolução, há muito sofrimento pessoal, mas sinto que, como um todo, acredito que a humanidade se dirige para um bom lugar. Embora, claro, há também muitas situações difíceis quando nós pensamos no que é a forma como tratamos a natureza, a forma como nos tratamos uns aos outros. Às vezes, é difícil manter esse otimismo, mas ainda assim, eu quero acreditar. José Luiz Pessoa te fala muito bem e que me provoca a fazer constantemente várias perguntas e é interessante aqui ouvi-lo a explicar e a me sugerir essas linhas todas de interpretação. Os seus livros, claramente, que ficam e influenciam todo o debate e os novos autores. Com que sensação ficou ao ir partilhar técnicas de escrita com jovens da província de Gaza, aqui em Moçambique, esteve com o Elton Pila, esteve com o Eduardo Kiv. Com que sensação ficou sobre o futuro, ao conversar com esses jovens sobre técnicas de escrita? É muito engraçado porque, como estávamos a falar antes, eu fui professor. E hoje em dia, quando eu vou às escolas, como aconteceu nesse dia, e muito concretamente no caso de uma oficina de escrita, normalmente eu estou numa posição muito confortável que é diferente da dos professores. No caso, os professores que estão lá todos os dias. Porque os professores, claro, têm outras obrigações. Eles têm de avaliar os alunos, eles têm de fazer com que se cumpram certos processos, certas ambições da própria escola. E eu vou lá provocar, não é? Eu vou lá e vou destabilizar. Então eu vou lá e tento lançar um pouco a confusão, porque a literatura, no seu estado mais puro, ela é a liberdade. A literatura é termos a capacidade de imaginar, não nos auto-censurarmos. A literatura é nós termos a capacidade de olhar para uma coisa que pode ser simples e permitir-nos ver, às vezes até para lá do que está lá. De certa forma, a literatura, nesse sentido, e espero não ser mal interpretado, é uma forma de loucura. E então, quando eu vou lá, naquele período, eu destabilizo. E depois os professores vão ter de ficar lá um pouco a recolher os pedaços quando eu vou embora. Ok, estamos a terminar a nossa conversa, com muita pena minha. Tempo em televisão é muito dinheiro, e nós não temos dinheiro, só temos palavras. José Luís Peixoto, chora perante o belo? Ah, sim. Acontece. Já falámos aqui várias vezes desse meu livro, Morresto-me, que é um livro que muitas vezes traz algumas lágrimas, porque também fala de temas difíceis. E quando alguém me diz que chorou a lê-lo, eu digo sempre que, e é verdade, que eu chorei muito a escrevê-lo. Porque, efetivamente, nós também, lá está, essa liberdade que eu falava, também tem de ser a liberdade para nos permitirmos sentir, a liberdade para nos permitirmos comover, e para nos, para permitirmos sair da nossa, da nossa máscara social, e comovermos. Mas deixa eu só dizer que tenho um enorme prazer nesta nossa conversa, e de chegarmos a todos os cantos de Moçambique, que é realmente fabuloso. Muito interessante, foi muito bom conversar com você, José Luís Peixoto, um grande abraço, e volto sempre aqui. Um gosto, obrigado. Obrigado. José Luís Peixoto, para ouvir a sua experiência, e suas visões, também daqui a pouco, às 17 no Camões, na abertura do Resiliência, o Festival Literário, que esta semana é, sem dúvidas, a agenda número um, em termos de eventos de literatura, aqui na cidade de Maputo, e nós vamos acompanhar, ao longo dos próximos tempos, este festival fascinante. Termina por aqui, o Juntos da Tarde, até amanhã às 15, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música, e bebam poucos copos. Até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti